Estou aqui, hoje, na inauguração do Interfotos, na cidade de Itú. A gente veio participar hoje da abertura e em seguida, outros dias, vão ter mais pessoas de fotos, que é um lugar muito bacana, pessoal agradável, legal, a cultura toda, parabéns, fotos incríveis, vou estar postando depois para vocês verem, grandes profissionais, muito lindo. Então, estamos aqui para estar registrando, participando e fazendo junto o workshop, porque a fotografia é infinita. Quando eu digo que eu não tiro foto, eu faço foto com a imaginação, tem fotos aqui incríveis, que às vezes a gente não sabe o que a pessoa estava pensando no momento, muito bacana. Então, um lugar incrível, olha que fotos lindas, deixa eu escolher uma aqui, fotos incríveis, olha essa foto aqui, você está entendendo que a fotografia é a diferença? Eu vou fazer de celular com uma câmera profissional, olha essa. Então, incrível, lindo demais, olha só que foto magnífica, eu sou apaixonado por fotos de natureza e de modelo, eu gosto de trabalhar muito bem com modelos, mas olha, essa fotografia, linda demais. Então, está de parabéns, com o pessoal tocando ali no fundo também, muito bacana. O pessoal recebeu bem a gente, e estamos aí, estamos aqui para registrar, tem fotos em puto e branco, em sépia, aqui tem umas outras fotos de estilos, muito bacana, muito bacana mesmo. Aí, é isso daí. E quem quiser acessar as fotos, é só entrar no Instagram, hermano e guia os fotos, ou na página do Facebook, hermano e guia os fotos oficial. Agradeço a todos pela atenção, e temos aí, vivendo e aprendendo cada vez mais, apesar de a gente estar estudando todos os dias, sempre tem pessoas com novas técnicas, novos trabalhos, e é coisa linda, é maravilhoso. Fotografia é infinito. E a fotografia, diz um grande fotógrafo, convém nem falar o nome dele, diz que as 10 mil fotos não seriam perfeitas. Então, acho que eu estou aprendendo já, porque já fiz mais de 100 mil fotos, desde 5 anos eu faço foto, muito bacana. Mas daí, vivendo e aprendendo sempre, infinito. E sempre vem renovando, sempre vamos aprendendo um com o outro, trocando experiência, é muito legal. Talvez eu estou aqui registrando depois mais alguma coisa sobre o evento. Ok, aquele abraço para vocês, até a próxima.